Eu lembro que o começo foi muito duro, foi muito difícil Que todo mundo achou que eu não ia aguentar, que eu não ia conseguir Que eu ia durar uma semana e meia, rirão da minha cara, eu lembro de tudo, gente Deu pra sentir o sangue todo vindo pra cá No aquecimento Eu gosto de aquecer com dor Parece que engravidou o quadrícipe Pô, para de ficar mexendo no peru aí, cara 3,51 aqui, claro, né? 3,51 4, barman, 4 Não bebo, não bebo Você não bebe? Não, zero Por quê? Eu sou da igreja, não bebo vinho e nem cerveja Eu não gosto de bebida, eu não... Puta merda, então tu tem uma primeira vez Você vai ficar satisfeita com a gente, né? O chefe, cara O inimigo tenta te derrubar Água com sal Cara, eu juro por Jesus, na terra, no céu Não fala de Jesus, você vai ficar com consciência pesada, cara Primeiro você fala que não merda, mas fala de Jesus Misericó Perguntas básicas, isso vai me dar dor de cabeça, dor de estômago, alguma coisa Essas conversinhas fiadas vão acabar te levando pra onde, não? Ai, Carlão Sobrou um pouquinho o coralzinho no bote O Carlão tá bom depressivo, velho Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Ai, tadinho, Carlão Prefere com barulho ou sem? A gente prefere com barulho, né? Vem, 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 negativa, 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 vem Vamo, negativa, vamo, vamo, tá comigo, porra, negativa, vamo, mais um, não vai, não vai, não vai, não vai, porra Não é sobre erguer todos os pesos da academia É sobre saber que ninguém no CT é maior que ti É sobre... Tá muito diferente, as pernas tem uma consistência muito maior, principalmente em femorais e glúteos Que é uma parte muito carente E o dorsal, parte lower back também, ele conseguiu trazer mais espessura Você adicionou massa e ganhou definição, seu quadríceps tá enorme Tá A linha de cintura encaixou, né? Você viu como encaixou a linha de cintura dele? Encaixou, podemos dizer com total certeza Melhor forma da vida Imagina a hora que ele, ali, com aquela orientação que vocês estão dando, com a orientação aí do Jorlan, fazer um peitoral, velho Olha isso! Tão perto de todos os anos, se liga um ônison Porque é um homem tão grande Semi relaxado de frente, frente da perna Isso Um quarto de volta à direita Nossa senhora, mano! Imagina um cara desse na Klesk E eu não tô falando da machuca É muito fácil usar a cabeça É mil vezes mais fácil treinar Não, pra mim tudo é fácil, né? Que eu sou inexplicável, eu Amor é família, velho Big Baba Big Baba E você com uma mocinha, menininha e tal Como que é essa questão pra você? Eu gosto bastante da coisa, assim, no nível, assim, que a gente é bem parecido nisso O Felipe também, uma pessoa que gosta muito de transar Hã? Hein? Assim, é frenético, a gente tem problema Hã? 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 Salve, salve, marombeiro Você já treina há algum tempo? Está pensando em fazer o seu primeiro ciclo, correto? Bom, eu posso te ajudar Aprenda a utilizar hormônios de forma correta Primeiro link da descrição Acesse já Ou piano mas Gente mas que porra de barulho é esse cara? Vai fazer mais velho Que merda meu sonho bolo com borracha?! Ò bora É o que? Bora! Vou fazer a base, meu irmão! Tem barulho que tá fazendo força? Bora! Eu aí! Isso aqui é bom pras costas. Bom pra isso aqui, ó. Pescoço. Você tem que ficar firme, firme, firme. É o que? Quando o seu empresário manda o Pix do suplemento. Tá aí, ó. Já fiz a transferência do Pix pra tu comprar um negócio que tu disse pra malhar. Quero saber onde é que bichinho tu bota tanto dinheiro. Essa semana foi bem 5 Pix que eu depositei pra tu, infeliz. Tô te perguntando se tu tem 20 reais no Pix pra tu transferir pra mim, que quando tu tiver a gente manda. Só tu me dá uma ligada que eu te pago com você. É pra falar assim claramente porque eu digitei que não entendeu. Próximo vai de Anthony... Anthony. Anthony Manuel. Leo, rei dos monjos. Imparável e incansável. Agora sim. Esse soube honrar. É um mito. É um mito! Me tira uma dúvida. O que é melhor pra dar um up na academia? Tomar pré-treino ou levar chifre? Os dois são muito bons, meu irmão. Os dois aliados são muito bons, tá? Muito bons mesmo. O tomar chifre é um pouco complicado porque na primeira semana tu vai ficar meio mal. Tu vai querer ficar em casa de bode. Bodeado. Quando tu voltar, tu vai voltar firme, legal. E o pré-treino antes de ir pra academia também... O chifre é o pré-treino mental e o pré-treino, o produto é o pré-treino fisiológico, né? Vamos dizer. Os dois aliados vai te dar muito garra, muita energia. E que atire a primeira pedra quem nunca tomou um chifre, né? Quem nunca? É verdade. O Igor veio, né? E perguntou pro Giga. Se operou do quê? O Giga. Eu operei da hemorroida, aí eu... Vai, vai. Ele falou que o... o ânus dele tá com uma fibrose, né? Uma não, duas, velho. Você tá louco. Na verdade, eu estava com o intestino pra fora já. Rapaz... O que que causou isso aí, fazer força? Ah, nem te falo. Fala, vacaixão! Isso é um problema genético. Foi o pai dele, não chegou a ser. Para de isso, mano. O ano passado eu tive duas crises graves, fui internado no hospital. Meu Deus. E o médico falou que você tem que operar urgente. Como eu tava me preparando no campeonato, eu falei, não, foda-se, deixa a gente quitar porque eu vou competir de qualquer jeito. Se o cu vai cair, cai no pau. Ele falou, você vai cair no pau. Chegou lá, mano. Eu acho que o cú cai no palco mesmo. É, o quê? Quando tu tava com aquela sunguinha... Tava. E aí, e aí... Parecia dois bestos de nega pra fora.